Nadir José tem 58 anos de idade e a 28 trabalha como motorista. A pressão arterial dele está controlada, mas a saúde bucal e a taxa de glicose no sangue necessitam de cuidados. Está bem complicada, tem até menos dentes. Não foi medido a glicose, mas a diabetes está 224. Alta? Está bastante alta. Ele foi um dos primeiros caminhoneiros avaliados nesta Semana Mundial da Saúde. Pelo Brasil, em 70 locais, o SESTE Senat está realizando exames de saúde e dando orientações nutricionais e psicológicas aos profissionais do transporte. E essa semana é para atendê-los. Nós estaremos até sexta-feira, dia 12, o período integral, das 8h ao meio-dia, das 13h às 17h. Durante esta parada, durante a viagem, o caminhoneiro também é orientado sobre a necessidade de continuar se qualificando profissionalmente. E os cursos são oferecidos gratuitamente para ele e para toda a população, inclusive via internet. Nós atendemos na área dos cursos especializados para os transportadores de produtos perigosos, de passageiros, escolares, emergência, entre outros. E também os cursos regulares que vão desde máquinas até a qualificação na parte administrativa. Tanto para o trabalhador como para toda a sua família, sendo que esses cursos, para eles, são todos gratuitos. Eles não têm custo nenhum nos cursos, pode se qualificar para poder trabalhar legalmente e tranquilo nas estradas. O SESTE Senat ainda recomenda aos motoristas, através do programa Despoluir, uma avaliação dos caminhões e a manutenção preventiva dos veículos. É um teste de fumaça que a gente vai fazer, por causa que se o caminhão estiver emitindo fumaça, esse caminhão está gastando alguma coisa em demasia. Pode ser óleo disso, pode ser lubrificante, ele está queimando em demasia. E faz mal para a saúde do caminhoneiro e da população? Positivo, é isso aí. Então, meio ambiente, a gente está batendo em cima disso aí para evitar de ser lançada essa fumaça na atmosfera. Então, a gente está aqui pronto para fazer os testes nos caminhões e, além de a gente fazer o teste, a gente vai colar um selo no parabrisa desse veículo. Se o veículo estiver aprovado, a gente põe um selo no parabrisa dele. Esse selo é nacional, vale no Brasil inteiro esse selo que a gente coloca. Além do selo, também a gente tira um relatório individual do veículo. Com todos os dados e informações, o veículo vai ficar na mão do proprietário. Obrigado.